Música É verdade, Nájira, uma preocupação então de todo mundo no Brasil, no estado do Piauí, não é diferente. Esta tem sido a temática discutida no estado do Piauí nesses três dias. Os debates tiveram início ontem, seguem hoje e amanhã. Os debates estão sendo promovidos no estado do Piauí pela SASC, a Secretaria de Assistência Social. Nós estamos com a Conceição Silva, a Conceição é diretora de Direitos Humanos da SASC e a Andréia Guimarães. A Andréia está representando a Unesco então durante este debate sobre a intolerância religiosa. Nosso papo inicial aqui é com a Conceição Silva para sabermos então como é que está se dando esse debate que teve início ontem. A gente segue até amanhã a respeito da intolerância religiosa. Um bom dia para você, Conceição. Bom dia. Então é com prazer que a gente recebe aqui no Piauí a nossa companheira, consultora da Unesco, justamente para lançar aqui as informações sobre um relatório que trata justamente da intolerância religiosa. Nós então participamos do encontro em Brasília e foi solicitado que todos os estados abrissem esse espaço para se discutir ações conjuntas, para debelar esse processo, essas práticas que têm se tornado comuns aqui no Piauí e em todo o Brasil. Então nós começamos a agenda ontem com a reunião na SASC, entrevistas, onde o nosso secretário da SASC, Zé Santana, já assinalou justamente para se começar em nível de organismo, em nível de SASC, secretaria, já algumas ações que levam em consideração o combate a essa ação, essas práticas que são práticas horrendas. E temos também, tivemos depois ontem uma reunião no Carnac, que a noite tivemos no Memorial da Esperança Garcia, o lançamento do Novembro Negro também, essa ação faz parte do lançamento da semana ou do mês da Consciência Negra. E hoje estamos aqui, mais tarde teremos uma reunião na SEJUS com o secretário e o grupo de gestores da SEJUS. Depois iremos também à noite conhecer as experiências de alguns terreiros que têm tratado essa questão e os terreiros também que sofreram, inclusive, violência ultimamente no estado do Piauí. Ok, então. Daqui a pouco a Conceição vai falar das atividades para amanhã, o último dia do evento. Vamos conversar agora com a Andréia Guimarães, representando a Unesco. Como é que a Unesco, então, Andréia, tem recebido, tem analisado, debatido, ou seja, estudado, inclusive, esses casos envolvendo intolerância religiosa. Um bom dia para você. Bom dia. Então, a Unesco tem como projeto, que é um projeto de fortalecimento das instituições instâncias de participação social, com o objetivo de promover o respeito à diversidade religiosa e a defesa da laicidade estatal. E para fazer esse trabalho, a gente tem ido aos estados, a gente está na nossa 15ª visita, conhecendo e dialogando com as secretarias de direitos humanos, com as secretarias de justiça, com as secretarias de educação, para tentar fazer e criar políticas públicas para promover essa cultura de paz, esse diálogo interreligioso, para combater a intolerância religiosa e a violência, que foi identificado num relatório produzido pela Secretaria Nacional de Cidadania, do Ministério dos Direitos Humanos. Esse relatório identifica que essa questão é uma questão séria, que precisa ser levada a sério pelo Poder Judiciário, pelo Poder Público, em todas as instâncias, as instituições brasileiras, porque tem muitas pessoas vivenciando isso, inclusive morrendo por causa da intolerância. Então, esse relatório, ele está pronto, está sendo apresentado aqui no estado do Piauí. Qual a maior preocupação, então, que foi relatada neste relatório? Então, onde é o foco principal da intolerância que foi detectado, então, neste relatório, André Aguimarães? Então, a gente visualiza isso muito forte na questão da educação. O ambiente escolar, infelizmente, tem sido um dos locais que tem sofrido e que tem ocasionado essa intolerância e essa violência religiosa. Por isso que é necessário ações para levar o conhecimento e o diálogo interreligioso, principalmente para evitar e para ser combatida essa intolerância religiosa. E por isso que a gente está discutindo em várias secretarias para pensar em ações para promover esse diálogo e para promover essa cultura de paz. O Brasil é um país imenso com diferentes regiões, ou seja, tem um perfil econômico diferenciado dependendo da região. Tem a ver também isso? Ou seja, há essa mudança dependendo da região em relação à intolerância religiosa? Há suas especificidades, cada estado. Inclusive, ontem a gente propôs a elaboração de um relatório estadual de intolerância e violência religiosa, que foi também acolhido pelo secretário. Também na Universidade Estadual do Piauí, eles se disporam a fazer esse trabalho porque é necessário identificar as especificidades do estado do Piauí, mas a gente identifica que nacionalmente é uma realidade nacional a intolerância à violência religiosa, principalmente em relação às religiões de matriz africana, que elas aparecem como as grandes vítimas desse processo de perseguição e de intolerância. Então, agradecendo a Andréia Guimarães, representando, portanto, a Unesco. Só para finalizar, então, rapidamente, Conceição, a programação de amanhã, então, o último dia. Tá bom. Então, só dizendo assim, que a intolerância religiosa é um mal que tem que ser combatido por toda a sociedade. Isso afeta o direito da pessoa. Então, não podemos aceitar que pessoas não sejam proibidas de exercer de forma livre a sua expressão religiosa. Então, a nossa programação, como eu disse, começou ontem, hoje a gente está com o dia cheio. Nove horas teremos reunião lá na Sejú, Secretaria de Justiça. Às onze horas teremos reunião na Prefeitura Municipal com a gerente de direitos humanos. À tarde, visitaremos alguns terreiros e, à noite, encerraremos o dia com um ritual na casa de Axé da Mãe Eufrazina. E, amanhã, ela vai estar lá em Pedro II com a gente, conhecendo a experiência de Pedro II, que tem hoje também, como município, sofrido essas práticas de intolerância religiosa. Tá bom. Então, agradecendo a Conceição Silva, gerente de Direitos Humanos da SASC, e também a Andréia Guimarães, representando a Unesco. Eu volto ao estúdio do Bom Dia Assembleia. É com você, Nájila Fernandes. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti